A Polícia Rodoviária Estadual, o segundo DPRE, está realizando, inclusive neste momento, a Operação Natal, a Operação do Feriadão do Natal. Claro que o objetivo é fiscalizar veículos e também condutores. O combate, meu amigo, nesse período, claro, tem um foco também na questão do alcoolismo, evitar que o motorista beba e dirija depois da ingestão do álcool. Final de ano, a gente já percebe que haverá um fluxo muito grande de veículos circulando não só aqui em Mossoró, como também deixando a cidade para o litoral, para outras cidades aqui da região. E para falar a respeito do trabalho da Polícia Rodoviária Estadual em relação a esse período, nós vamos conversar com o Sargento Maximiliano. A gente, como é que estão os preparativos aí da Polícia Rodoviária Estadual em relação ao Réveillon, o trabalho de fiscalização nesse período? Já fizemos todo o planejamento do que há necessidade para se ter uma boa fiscalização no trânsito, na área do segundo DPRE, e todas as RNs pertencentes ao segundo DPRE serão reforçadas com policiamento. Vamos dar ênfase à cidade de Itibau, porque é a cidade que nós já sabemos que recebeu o maior fluxo de turistas durante esse período. Vamos fiscalizar com o máximo de eficácia possível. Não haverá tolerância para as pessoas que desrespeitarem as regras, as leis, principalmente na orla marítima. Isso, vamos fiscalizar essa questão da orla marítima. Os banhistas não podem sofrer por causa de alguns que insistem em trafegar com transportes naquela orla. Isso aí nós vamos combater. Vamos utilizar também bastante o exame de bafômetro, vamos fazer bastantes exames de bafômetro para combater a questão do alcoolismo ao volante. No caso, para os motoristas que vão ficar em Mossoró, aqueles que vão sair para outras cidades, tem que ter muita cautela, porque a fiscalização será rigorosa, principalmente na questão da lei seca. Isso, todas as entradas e saídas da nossa região, da cidade de Mossoró, serão fiscalizadas, principalmente no tocante à questão da lei seca, que é onde a maioria dos acidentes é provocado pelo alcoolismo.